Ouça essa daqui, olha só. Um dos mais importantes sites internacional de apostas coloca, sabe quem, como favorito à eleição presidencial aqui no Brasil, Vera? Marina Silva. A página neozelandesa Predict diz que Marina é uma aposta mais certeira, seguida por Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin. O grande problema é que esse site parece meio desatualizado, tanto que Dilma Rousseff aparece entre as pré-candidatas. Mas, independentemente disso, Marina apresenta um bom desempenho nas pesquisas de intenção de voto realizadas aqui no Brasil. Mas nem isso tem garantido, né? E senadora, um quadro de apoiadores à sua candidatura. Nomes como Neca Setúbal, Guilherme Leal, Sérgio Xavier e João Paulo Capobianco se distanciaram dela nos últimos anos. E o seu partido, a Rete, perdeu recentemente dois parlamentares, o Alessandro Molon e o Aliel Machado, o que pode fazer com que Marina fique fora dos debates eleitorais no rádio e na TV, em função da composição da bancada do partido. Vera, Marina vem de duas eleições com ativo, algo em torno de 20 milhões de votos no primeiro turno. Você vê alguma chance? Como é que ela vem para essa eleição? Ela tem alguma chance? Qual é a tua análise? A gente tinha dúvida de onde a Marina andava nos últimos meses. Nós descobrimos, Padre, que ela deve estar na Oceania. Na Oceania. Lá com os cangurus, os koalas, os wombats, diabo da Tasmânia e outros bichos. Seringal? Diga, Madu. Não tem o quê, Madu? Lá não tem seringal, Vera. Seringal. Mas ela está explorando outros ecossistemas aí. E os maores. É, só isso explica, porque não tem sentido. Ela está apagada, está sumida e está enfrentando esses problemas que você acabou de dizer. Olha lá, o Regi achou a Marina lá nas matas da Oceania. Ela está com esse problema seríssimo. A rede já não tinha tempo de TV, já não tinha fundo partidário, já não tinha aliança e agora não tem parlamentares. Não tem massa crítica, não tem quem faça ecoar o discurso da Marina, que é o mesmo de 2010, o mesmo de 2014. Não é mais novo como foi em 2010 e não tem o apelo emocional da morte do Eduardo Campos como teve em 2014. Então ela perdeu muita massa crítica, muita massa muscular mesmo nos últimos anos. Eu acho que todo o viés novidadeiro que ela já teve, deixou de ter. Não apostaria um centavo na Marina Silva se eu fosse para um desses sites de aposta. E você apostaria, Madu? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora realmente a gente descobriu onde é que está a popularidade da Marina Silva. Lá na Nova Zelândia, ela deve estar lá perdida, fazendo esportes radicais. Ela que é uma mulher musculosa, né, forte, né, marombeira. Cara, se você ver até o Alessandro Molon, né, que faz a sua atividade política misturar com seu sobrenome, né, que é um cara do dinamismo, ele saiu do partido, né, por não ver perspectivas. Eu até, de certa forma, eu lamento, porque a Marina Silva, mal ou bem, ela representa um segmento do eleitorado brasileiro, mais purista, mais ingênuo, mais naive, que vê assim, na política, uma atividade que é possível se fazer sem nenhuma maldade, como se isso não fosse uma atividade inerente do homo sapiens, né, e da mulher sapiens também, como diria a dona Dilma. Mas enfim, a Marina Silva é uma espécie de Forrest Gump da política brasileira. Eu acho que a Vera tem toda razão. A morte trágica do Eduardo Campos contribuiu muito para o sucesso da candidatura dela nas últimas eleições, impulsionou muito a candidatura dela, né. O brasileiro também se adora um mártir, né, um sofredor, um coitadinho. E ela não está, inclusive, o que é pior, nos momentos mais, assim, críticos da nação, nas crises mais importantes, ela se omite, ela não aparece, ela não explica, não procura explicar, indicar caminhos, perspectivas, nada. Então, a Marina Silva agora está lá no Seringal da Nova Zelândia, lá, tirando o leite do pau, que tira bom proveito. André Azar. Tem uma, um desenho animado que a minha filha assiste, que tem uma musiquinha que eu escuto, sempre lembro da Marina Silva, que é verde por fora, vermelho por dentro, é a melancia. Eu sempre lembro da Marina Silva e a minha, e a minha, e a minha, a minha filha adora essa musiquinha, e eu vejo a Marina Silva, portanto, diariamente. Minha filha está na fase desse desenho aí. E aí, é isso, né? Depois de ter herdado aquelas condições ideais, inclusive dramáticas, decorrentes da morte do Eduardo Campos, o partido PSB, mais ou menos certinho, com o dinheiro em caixa, o Eduardo Campos tinha montado aquela máquina direitinho, né? Uma máquina, aliás, muito pouco investigada, da qual a Marina Silva se beneficiou. Se ali, naquelas condições, com um partido de médio porte, com bancada, com governadores, ela não conseguiu chegar nem sequer ao segundo turno, é difícil imaginar agora, num partido inexistente, que já era inexistente, que continua em decomposição, muito difícil que ela tenha chance, né? É claro que existe, eu sempre falo aqui, memória eleitoral, alguns votos, alguma carga de votos, ela terá, né? Ela será uma participante importante em termos de composição em segundo turno nessa eleição, mas chances, as chances da Marina Silva já passaram. Eu, no entanto, Patrick Santos, pessoal, votaria nela apaixonadamente, se ela, uma vez, lá na Nova Zelândia, onde o Marcelo Madureira diz que ela está, se ela fizer aquela dancinha dos All Blacks, sabe? Aquela dancinha do rugby do pessoal, que bate o pé assim, sabe qual é? Aquela dancinha Marina Silva fazendo... Desafiadora. Aquela dança, aquela dança de guerra, o Haká seria sensacional. E pra terminar meu comentário cômico, dizer que nesse site de apostas aí, em que a Marina Silva aparece em primeiro lugar, também o Palmeiras aparece como favorito pra ganhar o Mundial esse ano, minha gente.